Fala de musculação, a maioria das vezes a gente não precisa de um intratreino, pelo fato do treino ser mais curto, um treino ali de uma hora, uma hora e meia, agora se é um exercício, vamos pensar aqui onde o intratreino é fundamental, vai pedalar 3 horas, a gente precisa ingerir de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora, aí realmente, agora eu acho um pouco de desperdício de dinheiro, usar um intratreino na musculação, considerando que tem um monte de outros suplementos interessantes para a gente estarmos usando, seja antes, depois do treino, ou até para complementar a dieta em si, igual a gente pulou ele ali, pachô, ômega 3, ômega 3 é um puta de um suplemento, auxilia na recuperação, e só um ômega 3 de qualidade já custa caro, aí você fala de um whey de qualidade, creatina, caraca meu, a gente está com 5 mil reais por mês disponível, então vamos pensar em colocar mais coisas, então pensando na realidade, é bom economizar no sentido da musculação, um intratreino nesse sentido, agora, pre-context, aí é outra pegada naquela finalização, eu gosto muito de usar alguns aminoácidos intratreino, mas a gente está falando de uma reta final da preparação, no off-season, a pessoa está com um suporte tão adequado de carboidrato, que não vejo essa necessidade, porque o carboidrato, pacho, é uma das bases do nosso sistema imune, então quando o carboidrato está mais baixo, como na finalização, aí a gente tem que lançar a mão dessas outras alternativas, para otimizar essa recuperação por meio do sistema imune. E o carboidrato está alto, é tranquilo? Um intratreino ali com um carboidrato, seja uma malto, seja uma palatinose? Um ectomorfo que está, palatinose não, é importante, uma maltodextrina intratreino. É isso que você falou, e hoje por ser mais moderno? Não é porque é mais moderno que é melhor, trealose, é lento também, então trealose, palatinose, o oximeise, isso seria interessante, não durante o treino, sim. A velha malto seria mais interessante. Seria mais interessante, aí vamos colocar duas situações, de novo, vamos pegar aquele hard gainer, ectomorfo, a gente tem que entupir caloria nesse cara, então aí nesse caso até intratreino eu colocaria uma maltodextrina, pensando num caso de metabolismo extremamente acelerado, isso é muito comum, então é o momento de colocar ali uma forma prática de aumentar a gestão de carboidrato dele.